Pessoal, já deixa o seu like esperto aqui, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, toca no sininho, porque eu não sei se o YouTube está entregando como deveria esse material, né Zezinho? Conhece o Zezinho, né? Meu esqueleto redator do canal, olha quem está aqui em cima, que é o grande Melus Sarser, ele está pegando todo mundo gigantesco, ele pega um cara, ele faz ele tomar muito mais do que ele já toma e joga o cara lá na Open. Pessoal, olha só, o que é treinar até a falha? É isso daqui, está vendo? Olha só, tem alguns problemas relacionados a isso, qual é o grande problema? Porque é o seguinte, está aqui na descrição também o meu Instagram, lá a gente resolve perguntas tete a tete nos stories, é mesada, é cadeirada, é uma desgraça que acontece lá. A maioria dos caras que vão lá me perguntam, o que é treinar até a falha? Como eu sei se eu estou chegando até a falha? Porque é a falha na última série ou em todas? Quanto mais avançado você for e quanto mais avançado você quer ser, aí você tem que treinar mais séries até a falha. Pessoal, mais uma aula publicada sobre musculação e correção postural, que é um curso que estamos desenvolvendo aqui, na minha comunidade Ganha Força e Perde Banha. Deixa eu mostrar para vocês aonde que está esse curso. É muita coisa, deixa eu descer aqui, vocês vêm descendo, vêm descendo, vêm descendo. Aqui, pessoal, está vendo? Curso do postural à técnica de roubo. Pessoal, é um curso que não tem hora para acabar. Eu vou confeccionando as aulas, vou publicando aqui e vou avisando vocês. Já tem tudo isso para vocês verem. Mas espera aí, o que é isso aqui, membros? Porque é o seguinte, eu garanto a total qualidade desse projeto. Se você não gostar, você tem sete dias para ver toda a comunidade. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro. Se você gostar, ficou, se torna membro e eu libero para você esse curso, que só ele já vale todo o preço da comunidade, que fora esse curso de correção postural, tem dieta e treino. Link na descrição. O que é a falha? É isso aqui, está vendo? É lógico que ele está aqui numa gaiola, um aparelho em que ele consegue ter segurança para chegar até a falha. Olha só, está vendo? Se ele se estrepar, não conseguir, ele para ali na barra, joga para frente e fechou. Hipertrofia muscular, pelo menos, porque pessoal, hipertrofia muscular é um protocolo. Não é só você ir na academia. Gosto dessa palavra protocolo, porque reúne um monte de coisa. Uma delas é chegar até a falha, pelo menos na última série, em que você estará mais preparado, é mais seguro, animal. Não vai dar muito que nem o Zezinho, perdeu um braço, porque foi fazer isso aqui, não tinha gaiola, caiu em cima dele, está sem braço. Então, é o seguinte, chegar até a falha é isso daqui, está vendo? Aqui, na verdade, ele está indo além da falha, porque se eu não tivesse um cara ali, o Milo Sarssev, o cara que mais manda os outros tomar na vida, se eu não tivesse um cara ali e se eu não tivesse um equipamento de segurança, ele não ia fazer isso daí, mas enfim, quem está concentrado no objetivo de hipertrofia, primeiro, tem que experimentar chegar até a falha. Cara, faça o máximo de repetições que eu conseguir, chama alguém e faça o máximo. Falha, pelo menos na última série. Agora, mais César até a falha, para quem quer desenvolver mais e for mais avançado, e aí é que está, consegue absorver isso, consegue absorver isso. Se tiver boa dieta, boa recuperação, uma boa, é aí que os caras erram, uma boa divisão de treino que proporciona recuperação. Depois disso daqui, velho, você não pode mais ver o ombro, velho. E não é só porque isso aqui é anabolizado, não. Ah, hormonizado, não, velho. Não existe divisão de treino diferente para naturais e hormonizados, tudo é recuperação. Então, depois disso daqui, em que o cara está com alguém auxiliando em repetições até a falha, lá, mais repetições forçadas, nesse naipa aqui, você não pode ver o ombro, velho, assim, por um longo tempo. Aí os caras, o que os caras fazem? Ah, eu tenho deficiência de ombro, amanhã eu vou fazer elevação lateral, depois eu vou fazer elevação lateral. Não, velho. Isso aí é sobrecarregar, isso daí é involuir. E tem que proporcionar recuperação, tá? E outra, aqui, você nunca provavelmente vai saber o que é chegar até a falha sem ter um cara ali fazendo o suporte. Não vai ter jeito, velho. Não vai ter jeito, tá? Olha lá. E qual que é agora, é por isso que vocês têm que entrar no Ganha Força e Perde Banho, que é a minha comunidade de TVM Dieta, aqui na descrição. pessoal, porque é o seguinte, ó, qual que é a problemática de chegar até a falha de uma maneira bem intensa, que nem essa daqui. Tá vendo, ó, ponto de isometria. O que é esse ponto de isometria? É que você tá lá, você... É que acontece, respiração fica presa, ela vai ficar presa, porque você tem que aumentar a pressão intratorácica, intraabdominal, tudo assim do tronco, pra quê? Pra sustentar a coluna. E quem tem problemas de pressão arterial, tá lá naquele pré-hipertenso ou hipertenso, isso aqui causa picos pressóricos, que vai ferrar com a sua pressão arterial, tá? Olha só, é uma das problemáticas, olha só, entendido? Pessoal, vocês visualizaram todo o esquema de chegar até a falha de segurança que envolve isso daí? Não vai me lascar no trem, nem velho. Ó, tá entendido? A gente, por isso que você tá nesse canal, a gente traz bons exemplos pra você visualizar e não fazer merda, beleza? Até o próximo vídeo. De borróida, eu não falei no vídeo o nome, mas talvez eu, né, eu... De borróida! De borróida, eu não falei no vídeo, né? Legenda por Sônia Ruberti